E aí, povos judeus! Ah, é, é. Para a rua! Ele tinha uma igreja só, agora tem bastante, meu. É. Ô, glória. Tá bom, meu? Maravilhoso, bom estar. Afinal, tava pra perguntar, o tal do Arnaldo, ele trabalhou ou sempre foi humorista? Teve que trabalhar, né? É. No iniciozinho tem que trabalhar. Aí, graças a Deus, posso nem ouvir falar de trabalho que eu fico até arrepiado, né? Eu percebi. Trabalhava, tive bar também, bar faliu. E você conheceu a Leilani nessa época? Conheci, conheci na igreja. Ah, é? É, conhecemos na igreja. E a Júlia e o Miguel também seguem a tua fé? Também, também. O Miguel tá com nove e a Júlia com vinte anos já. Tá uma moça já. Daqui a pouco você é pastora da igreja também. Tá bem, né? Vai passando, né? De geração, geração. Agora, como é que eles descobrem essa coisa de se o cara... O João às vezes fala aqui, não, eu sou velho. O outro fala que é idoso. Tem diferença? Tem diferença, né, irmão? O idoso, ele é legal. O idoso, ele tem cheirinho de talco, né? O idoso é o seu Patrick, gente boa, né? O velho não, o velho já é ranzinza, né? Ah, tá vendo? O velho já é aquele que vai no ônibus... Tem gente olhando na sala agora e fala assim, afinal de contas, esse tio aí... Ele é idoso ou velho? Como é que identifica? É, o velho geralmente é aquele que vai no ônibus e pede pro jovem se levantar, né? Sim. É, igual teve um velho que entrou no ônibus, eu tava sentado, ele pediu pra levantar, ele se sentou e falou assim, nem tô indo pra Osasco, foi só pra incomodar mesmo, né? O velho tem essa mania de incomodar as pessoas, né? Só pra fazer a... Só pra fazer. O velho fica parado na passagem, já viu? É. Se tiver um lugar aqui, tiver uma porta, o velho vai ficar na porta. Isso é verdade. Só pelo prazer de quando o jovem chegar, o jovem falar assim, com licença, senhor, ele se sentiu uma autoridade, pode passar, jovem. O velho tem essas mania, é. Mas eu gosto de velho. Sim. Só que eu acho que já passou um pouco dos limites também, hoje em dia, né? Sim. Já tão vivendo 100, 110, 120 anos. É, agora tá difícil pra medir isso aí. Cadê o bom senso, né, Fausto? Ó, brincadeira. Tem que chegar uma hora de falar assim, bom, gente, pra mim já deu, né? Eu vou morrer. Tem que ter, né? Pode deixar assim, viver indefinidamente. Porque os caras tão esticando mesmo, né, pô? É. E os velhos têm uma mania, Faustão, de querer usar as coisas do jovem. Eu sou contra. Tá vendo, João? Porque a Bíblia diz, cada um no seu seco. Tá vendo? Quando começa a pegar a roupa do pai, essa coisa, olha o final. Começa a usar as coisas do jovem. Como a mãe. Antes falava. No caso, é o velho que usa as coisas do jovem, pai. É. Sim, mas você faz o contrário. Você vai... Porque você é o velho. Você é velho e idoso. Tô descobrindo aqui. É, ué. É a alma dele. É, é. Você tem a alma disso. Já nasceu, querido. É verdade. Ele tem a alma de velho mesmo. É. Eu não posso defender, João. Não, aí você me... Eu posso ter a alma de idoso, mas eu não atrapalho as pessoas. Eu não sou velho, eu sou idoso. Você não atrapalha? João, você é o cara que fica na porta. O apóstolo tem razão. É aquele filme Benjamin Banton. É aquele filme eu gosto. Assiste ele. É. Mas o velho, às vezes, quer usar as coisas do jovem. Sim. Minha mãe me pediu pra comprar um celular. Olha... E eu já, sabendo que não é bom isso, comprei um celular comum, sabe? Esse celular tijolão. Sim. Que tem umas teclas gigantes. Claro, facilita pra ela. É que os velhos têm mania de ficar cego. Aí tem umas teclas... Tamanho de um pudo, as teclas. Né? Aí comprei pra ela. Tava assim na loja. Celular do idoso. 300 reais. Eu falei, é esse. Claro. É. Dei pra ela. Foi uma maravilha no início. Porque ela me ligava, eu não atendia. Eu não atendia, ela não me ligava. Ninguém se retornava. Então, ninguém se falava. Olha que coisa boa. Você que tem cunhado, tem sogra. Esse celular. O celular. Celular do idoso. Olha aí. É próprio pro idoso, né? Esse celular. E tava uma maravilha. Até o dia que eu me encontrei com a minha prima. Tava eu e minha mãe. E a minha prima, nitidamente, possuída pelo capiroto. Ela se virou e falou assim, por que que você não compra um smartphone pra tia? Eu vi na hora que o inimigo se apossou dela, ela falou, smartphone. A entonação já é... É. Eu percebi. Maléfica. É. Aí minha mãe falou assim, eu quero um smartphone. Eu falei, tá bom, mas vou comprar pra você. Ela sabia o que era um smartphone? É porque esse negócio de que é smart, né? O velho não sabe, mas todo mundo falando que tem que ter pra se comunicar, se comunicar pelo WhatsApp. É. É. Aí eu tive que fazer um curso com a minha mãe de três meses e meio pra ensinar ela a ligar pelo WhatsApp. Ela aprendeu, mas só chamada de vídeo. É. Aprenda uma coisa. O inimigo, ele odeia o teu plano 4G, Faustão. Ele quer destruir o teu plano 4G. Aí minha tia me liga por chamada de vídeo. Vé, ele só gosta de chamada de vídeo. Por quê? Porque ele quer destruir teu plano 4G. Você gosta dessa chamada de vídeo. Olha lá. Mas sabe o que acontece também? Você acabou de me lembrar de outra coisa também. Tem a turma dos velhos que fala que um quer... As senhoras e os senhores querem se mostrar pros outros. Não, o meu neto me ensinou a mexer no computador, no celular, no tablet. É outra. Putz, eu preciso melhorar. Meu neto me ensinou a chamada de vídeo, o Instagram... Então tem uma... Uma competição entre eles. É a competição do mal, não é, Apóstolo? É como se cada coisa que aprendesse rejuvenescesse um ano de vida, né? É, também. É a competição deles. Aí minha mãe me ligando por chamada de vídeo, minha tia me ligando por chamada de vídeo, Faustão. E velho, ela tem uma mania que o velho é diferente do idoso. O velho não resume nada. O velho, quando ele conta uma história, é nos mínimos detalhes, irmão. Minha tia me ligou pra falar que ela foi mordida por um cachorro. Ih! É. Aí eu falei, como é que foi? Tia lá, acordei de manhã, olhei pro teto. Porque quando eu gosto, quando eu acordo de manhã, eu olho pro teto. Eu gosto de olhar pro teto quando eu acordo. Que legal. Descovei os dentes, eu falei, tá, Tia, mas e o cachorro? Sim. Aí ela falou assim, não, isso foi sete horas da noite. Tô te contando como que começou o meu dia. Faustão, quando chegou na hora que ela falou que o cachorro mordeu ela, eu tava dando razão pro cachorro já. Você tá vendo? E é verdade mesmo, não edita mesmo, né? Esse é o apóstolo Arnaldo, criação do Bruno, o Arnaldo Dias Taveira, o pai da Júlio e do Miguel. Isso. Brincadeira, hein, meu? Agora, não é só com... Ele observa o que tá acontecendo na sociedade, não é só questão de velho e idoso. Criança também tem uma diferença grande. É, porque criança, antigamente, né, que é como Jesus disse, né, das crianças é o reino dos céus. Sim. Para as crianças daquela época, não as de hoje. É, hoje... Não esses filhotinhos que tem hoje em dia aí, né, irmão? Você vê que começa a volta às aulas, Faustão, já vira um inferno a cidade. Todo mundo parando em fila dupla, né, o trânsito. Ah, tá com muito trânsito. Por quê? Isso não é normal. São as crianças no banco de trás. Sempre tem aqui as crianças no banco de trás. E sempre tem uma mãe histérica, não tem uma mãe histérica brava? Não, não é o meu caso. Eu moro pertinho da escola, então não tem problema. Vou caminhando pra facilitar, pra não deixar ninguém histérico. É boazinha assim, João? Ah, eu... Eu sou boazinha, vai, João. Eu não posso nem opinar, entendeu? Acho melhor... É melhor, é melhor. João, não fala nada, não. Tá vendo? Mas ela vai aprender agora com o apóstolo essa diferença que é... Não, a sorte dela que ela vai, já leva lá a criança. Quem tem que levar de carro, você de trás, você tem uma visão espiritual do que tá acontecendo no carro da frente. Você vê que as crianças tudo atrás pulando, fazendo caretas, num paraqueto, né? ficando... Não tá tendo lendo, a tripe pessoal. Eles não tão sozinhos, não, Faustão. Aquilo ali é espiritual. Aí vem a mãe, leva a criança e entrega pra professora assim, aqui, meus anjinhos. Olha... Anjinhos, Faustão. Tu já foi no colégio de criança na hora do recreio? É, aí sim. Aquilo é uma anarquia. As professoras se trancam na sala dos professores, aquilo é um bunker. Os professores correm pra sala, os professores se trancam lá dentro e fica um monitor tomando conta de 700 crianças. As crianças tudo correndo pra lá e pra cá, num paraqueto, tropeçando, caindo. Crianças se machucando. Crianças passando para a tua perna, Faustão. E sempre tem um que te dá um chute no saco. É verdade. Não tem chance. É verdade. Sempre tem um que vem. Sempre tem um. Agora, eu sou do tempo que ia sozinho a criança. Eu ia sozinho, ninguém me levava com esse tamanho todo, pô. Hoje vai a mulher e a mãe levava e levava o meu filhinho. Eu fui pra escola, né? Tinha uma infância muito difícil. Olha aí, tá vendo? Ninguém imagina que o apóstolo passou o que ele passou. Eu ia pra escola a pé, né? Naquele tempo antigo, né? Sempre tinha que atravessar uma pinguela, né? Atravessava uma pinguela. Embaixo, se caísse ali, era cheio de crocodilo. Eu até perdi esse braço uma vez lá, o crocodilo comeu. Eu ia pro colégio. Irmão, eu acordava quatro horas da manhã pra chegar às oito no colégio. Eu ia a pé, descalço, não tinha dinheiro pra comprar sapato, né? E depois do colégio, Faustão, eu ia pra mina de carvão. Eu trabalhava na mina de carvão. E aproveitava o carvão pra escrever a matéria. A luz de vagalume. Eu capturava a vagalume pra escrever a matéria tudo no carvão, na folha de bananeira. de tão pobre que é. Há quem diga que é mentira, irmão. Mas é verdade. Foi uma infância muito difícil na minha vida. E isso não te deixou revoltado? Não, não. Ao contrário, você seguiu o teu caminho. É, porque todo mundo tem que ter uma história triste, né? Todo mundo tem. Tem pastor que nadou com tubarão, né? Essa é a minha história. É diferente. Cada um tem, tá vendo? Você tem história triste pra contar? É. Que eu fui à escola também. Não, brincadeira. É, você também. Tá vendo? Belo exemplo, né? Belo exemplo, né, bolo? E aí a criança cresce e vira um jovem, né? Agora, então, e o jovem de hoje é muito diferente do nosso tempo. É, o mundo vai acabar em jovem, né? É? É. Há quem diga que é meteoro, há quem diga que é em fogo, né? Eu acho que vai acabar em jovem. O jovem, Faustão, se o jovem não acabar, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Vai acabar. É. Você vê que agora cancelaram o filme do Top Gun. Eu gostava tanto do Top Gun. É mesmo? Cancelaram. O que aconteceu? É, porque falavam que era masculinidade tóxica, né? Masculinidade tóxica pra mim é você peidar de barra coberta e mandar tua mulher cheirar. É. Aí eu... É masculinidade tóxica, né? Agora tudo é... É, tudo não pode. E, na realidade, quem gostava muito do Top Gun eram as mulheres, né? Eu acho que as mulheres aqui devem ter assistido o Top Gun. Pra quem não sabe, só por causa de um homem as mulheres assistiram o Top Gun. Ela tá fazendo com a cabeça assim. Tom Cruise. Olha lá, é. Tom Cruise. Tá vendo? Essa é a cruz que eles estavam procurando e estavam crucificando. Pois é. Tom Cruise é, Faustão, ele é tão bonito, mas tão bonito que, pra quem não sabe, ele era feito no Photoshop numa época que não tinha Photoshop. e a gente com essas caras, sabe, que parece que é rabisco de criança bêbada, sabe? A gente ficava com raiva. Ficava com raiva. Aí tem esses cancelamentos. Agora cancelaram o Rambo. É. Cancelaram o Rambo? O Rambo. Violência excessiva. Olha, o Conhecer é bem informado. O que que aconteceu? Violência excessiva, né? O Rambo, né? Sim. É. Mas é o Rambo, né, Faustão? Bom... Como que pode... Eu fico imaginando o Rambo dos jovens de hoje. Como que seria o Rambo dos jovens de hoje, né? Ah, teve uma guerra mundial. Explodiu a bomba atômica. E aí? Aí vai lá o Rambo no Twitter. Vou reclamar no Twitter. Ah, atacaram o Brasil. Olha aí, ó. Tá vendo? Galera tá acostumada com o Rambo. Rambo na política. E aí, solta tudo em cima do Rambo. Pois é, imagina só, Faustão. Atacaram o Brasil. Aí vem o Rambo dessa geração, coloca uma faixa vermelha na cabeça, vai lá no Instagram, deixando de seguir em dois, três, um. Tá cancelada a guerra. Tá cancelada a guerra. Acabou a guerra, né? Tá vendo? Os jovens têm que acabar, Faustão. E essa coisa de rede social, o apóstolo recomenda ou qual é a orientação que o apóstolo tem dado? Olha, rede social é uma coisa que é complicado. Eu recomendo, mas não pro velho. Sim. Né? Por quê? Porque o pessoal fala assim, ah, não, porque o velho, ele espalha muita fake news. Você tem um celular, smartphone, na mão de um velho, o que que tu quer, irmão? Ah, porque meu avô mandou um vídeo de uma mula sem cabeça voando. Que ele diz que é verdade. Ele se acredita em tudo. Mas, Faustão, 100% dos velhos de hoje era da roça. provavelmente o seu avô, ele viu a mula sem cabeça na frente dele. Provavelmente o seu avô montou galope na mula sem cabeça. Aí você quer dizer pra ele que aquilo ali é computação gráfica. O velho Faustão, quando ele viu a mula sem cabeça voando, ele não se pergunta se é computação gráfica. Nem edição, nada. Nada. Ele não conhece. Ele não sabe que é efeito especial, defeito especial. Hollywood, né? Ele não sabe. Ele olha aquilo ali e fala assim, será que é da Varig essa mula sem cabeça? O velho não tem, não pode usar a rede social por causa disso. Tá vendo? Eu tenho mais medo de um smartphone na mão de um velho do que uma metralhadora na mão do chimpanzé. Olha aí os arrecados do apóstolo Arnaldo. Tá vendo, João? Tá aprendendo hoje aqui? O problema é tu? Perigoso do velho também na hora de tirar foto. Na hora de tirar foto você não sabe se tá dando joinha, se é sinal de facção, você não sabe o que é, né? Porque todo senhor tem sinal de... Tem um código dele. Tem, né? É o joinha, alguma coisa. Sempre tem alguma coisa na foto. É. Ninguém tira uma foto com a mão pra baixo. Tem um joinha, tem um beleza, sempre tem alguma coisa. Fazer assim, né? É uma imandade que estou montando, né? Pra dominar o mundo. Tá vendo? É. É uma mão aqui e outro chope na outra. Sempre a... Mas vocês não acham que hoje na democracia tem que ter essa diversidade. Por exemplo, no encosto, né? Esse encosto que ele tá descobrindo a cada dia vai sendo renovado, né? É. Tem diversos tipos de encosto, né? Todo mundo aqui já deve ter recebido uma ligação de um encosto que é o encosto de telemarketing. Ah. É. Você tá andando na rua, de repente o celular vibra, a perna até treme, né? Aí você atende, você vai ver um DDD que não existe, Faustão. Não é de São Paulo, não é do Rio de Janeiro. Da onde que estão te ligando? Estão te ligando é do inferno! Pra te vender coisa que você não quer comprar. E demora pra o cara perceber, ele vai só bater o olho já... Aí depois que você comprou é o que você percebe, né? Caiu no encosto do telemarketing, né? Tá vendo? Tem um encosto até na alimentação, Faustão. A encosto na alimentação? É. O pessoal come muito esse negócio de podrão, né? Ah, vale comer o podrão. O nome já diz. É. Podrão já é o encosto. Podrão imagina o jeito que sai. Aquelas coxinhas de rodoviária. Sim. Aquilo é encosto. Aquilo é feito com o quê? Olha, meu Deus. É massa, frango e encosto. Sim. Quando você come aquilo, Faustão, a tua barriga vira um caldeirão do caprioto. E fica mexendo ali dentro aquela queimação e você só fala assim queima, Jesus. Queima, meu pai. Ah, meu pai. Queima. É. O encosto tem tudo, Faustão. Olha os vários tipos de encosto que você tá aprendendo hoje aqui. É. Tá vendo? Você não pensava, né? Ainda põe uma pimentinha e uma limonada pra completar. É, você colocar uma pimenta aí acabou. Aí você vai pro CTI. Aí tem que chamar a ambulância. Não tem como. O encosto e os velhos também pegam encosto. Não, porque velho que não... O velho não vai experiente. Ele não é o domitário já calenjado. Ele entra no encosto também? Pega muito. Principalmente em fila de lotérica. É. Já percebeu que você vai na fila da lotérica? De repente aparece um monte de velho entrando na tua frente. Parece que o capiroto parou a vó no asilo e falou, entra, vamos lá pra lotérica. Vamos tudo, mano. Tem dois lugares que velho gosta de ir. Lotérica e velório. É verdade. É. Tem velho que é especialista em ir em velório. Nem é parente dele. Ele vai. Opa, hoje tem um velório pra eu ir. Fica toda animada. Vai lá o velho. Minha mãe faleceu lá o nosso porteiro do condomínio. Minha mãe foi no velório, né? E aí minha mãe chegou lá toda animada, né? Já olhando. Ah, onde é que tá o corpo? Quem é que fica assim, Fausto? Onde é que tá o corpo? Eu quero ver o corpo. Minha mãe olhou o defunto, virou pra parente do defunto e falou assim, ele tá bem, né? Aí eu falei, mãe, não tá bem não, mãe. Claro, não tem chance mais. Eu acho que de todos aqui é o que tá pior é ele, né, mãe? Você percebeu, mas ele já não tá mais entre nós. E o velho comenta mesmo, né? É. Tá vendo? É. O velho, Fausto, você já viu que o velho gosta de dormir de boca aberta? Olha, você que tá aí na sala olhando pro seu tio, pro seu sogro, o velho dorme com a boca aberta? Dorme com a boca aberta assistindo televisão. que parece que o velho ele tem uma conexão com a TV de tubo. É. Que se desligar a TV, ele acorda. Né? É. Tem uma conexão. Desligou, ele acorda. Aí, com a boca aberta. Por quê? Eu acho que é a conclusão. O que que acontece, meu? Pra não ser confundido com o defunto. Ah, é? Com a boca aberta. Pode ver que no velório, quando tem velório de velho, você olha assim, todo mundo fica meio desconfiado. Mas será que tá dormindo? Ou será que morreu mesmo? Porque tá com a boca fechada. Então, o velho, quando liga a TV, ele abre a boca. Ele acha que também, ele é experiente, ele deve ter visto muita gente que tava lá e voltou. E voltou, justamente. Porque você não falou que eles espalham essas notícias? Tem essas notícias. Você viu a mula sem cabeça, imagina no velório. Imagina só como é que é. E ele dorme de tarde e acorda cedo. Sim. É. Que velho tem mania de fazer o seguinte, Faustão. Quatro e meia da manhã ele acorda sem motivo nenhum. Só pelo prazer de se virar pra um jovem e falar assim, tô acordado desde quatro e meia da manhã. Você acordou oito e meia, né? Já dei água... Fazer o quê, né? Já dei água pra Samambaia. Samambaia nem tá com sede de quatro e meia da manhã, Faustão. Cuidei dos passarinhos que velho tem sempre passarinho. Cuidei dos canarinhos. Tá acordando agora, né? Esse sede superior, né? Porque ele acordou cedo, né? Você já acordou alguma vez nesse horário? Já cheguei. Tá vendo? Chegou em casa quatro e meia da manhã. Tá vendo? É que antes... Posso falar tudo isso que antes tinha o clube dos senhores, né? É o bingo. É que acabaram com o bingo. É, acabaram com o bingo. É. A maior tristeza, né, pra turma? O bingo é a balada do velho, né? O bingo é a balada do velho. Olha aí. Hoje eu vou sair pra balada. Vai o velho pro bingo. E aí eu tava mesmo. Mas ainda mais agora com a galera ainda pra 100 anos, tem que botar o bingo. Tem que botar um limite também, né, Faustão? Tem que botar. Eu, se eu chegar, eu não vou chegar. Não, porque isso, o apóstolo, normalmente o apóstolo já tem acordo dos dois lados, no inferno e no céu. Pelas minhas contas, eu já tinha que ter ido há uns três anos. Tá vendo? É, a gente não vai chegar, não. Essa pessoa de meia idade, os irmãozinhos também, das minhas cabadinhas que eu tô vindo ali, não vai também. Esse é o pessoal da geração passada, né, que vai chegar, né? Mas se eu chegasse, eu ia despedir da família, ia falar, ó, vamos agora escolher lá minha campa, né, dar baixa na carteira e... Nossa, ia se produzir, então. É, e vai, só vai, né? Vai pro outro lado, vai pro... Porque aí vai continuar, porque aí fica aqui, fica atrapalhando também as pessoas que estão aqui, né? Por que quem vai e não quer voltar? Porque deve ser melhor, né, Faustão? É, o lado de lá deve ser melhor do que o daqui, né? Tá vendo, meu? É. Pra você pensar nesta filosofia do glorioso apóstolo Arnaldo. Olha aí, galera. O show avivamento. Agora, Porto Alegre, dia 24, 25, Novo Hamburgo. São Leopoldo, 26. Canoas, 27. Tá faltando só giruai. Só tá faltando giruai, é verdade. E Mesquita também. Meu, parabéns. Obrigado. Obrigado, Faustão. E mais uma vez, trazendo alegria pra galera, o apóstolo Arnaldo, criação do pai da Júlio e do Miguel, Arnaldo Dias Taveira. Tchau. Tchau. Obrigado.